Não vai, acho que não. Meu Deus! Eu não disse nada. O sapato... Que me... O flow e o sapato também. É uma coisa que você não sabe. Quando vocês beijaram, foi como? Eu nunca, nunca, nunca... Eu nunca, 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 nunca... Zapatos! Não, não, não. Não tem culpa. Não, não. Não, não. Não, não. Calma. Cara, que coisa bizarra, né? Os caras que cometem o erro e ainda a culpa cai nela, né? Tipo, ela se sente culpada, né? Na cabeça dela, né? Lógico, a culpa não caiu nela, mas na cabeça dela ela se sente... Ela sente que existe essa culpa, cara. Que negócio impressionante, né? Porque ela não errou em nenhum momento, né? Quem errou foram eles que passaram do ponto. E aí, ainda bem que o Tadeu voltou. Ele não ia voltar, mas ele voltou pra falar diretamente com ela que nada do que ela disse no confessionário. Foi crucial pra decidir alguma coisa, tá? A decisão foi inteiramente do programa mesmo, da produção. Porque no confessionário ela falou que tava tudo bem, que passou talvez um pouco ali do limite e tal, mas, né? Dando a entender que passou um pouco do limite, que o Sapato roubou um beijo dela e tal. Mas que tava tudo bem, que foi o alco e tudo mais. E não, não tá tudo bem. A decisão foi tomada. Aguimê e o Sapato estão expulsos do Big Brother Brasil 23. Uma cena, assim, que vai ficar marcada pra história, beleza? Deixa eu fechar aqui, ó. E deixa eu atualizar os comentários aqui também pra gente ver o que vocês estão comentando que é muito importante, tá? Comentário de vocês, opinião de vocês, tá? Aí o João Felipe tá comemorando a expulsão. A Lena tá falando que a Globo tá de parabéns. E é isso daí, enfim. A galera tava querendo que isso de fato acontecesse e aconteceu que foi o mais correto a ser tomada, né não? É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Vai acompanhar a prova do líder e vai trazer aqui pra vocês os próximos vídeos, beleza? Até lá!